Durou 4 minutos, 5 minutos a entrevista Porra, mano, obrigado, cara E eu vazei Mas você achou que tinha sido legal a entrevista? Não, eu percebi, ele tava com uma cara de bosta Não tinha sido tão legal Ele é muito sincerinho, né? Ele é sincero, uma das melhores pessoas que eu já conheci Porque ele é sincero Ele é foda E aí eu percebi isso, eu falei assim Cara, talvez eu tenha perdido uma puta pergunta Eu falei, esse cara não me conhece? Foda-se Eu vou ficar mandando e-mail pra ele de manhã, de tarde, de noite, todos os dias Aí eu fiquei, mano, depois desse dia Mandando e-mail de manhã, de tarde, de noite Pro Bolívia, falando assim, mano, me contrata Que você não vai se arrepender Porque eu precisava, achava que aquilo ali era uma boa oportunidade Pra mim, pra eu continuar fazendo teatro, né? Porque eu precisava do emprego E aquilo ali era um emprego bom E eu fiquei, mano, durante duas semanas Mandando e-mail pra ele de manhã Um cara chato, assim Chato? Não, chato, chato, chato Até que um dia ele me respondeu, ele falou assim, tá bom, mano Vem aqui amanhã, que você vai fazer uma prova Ele fez uma prova comigo de 20 questões De futebol Outro do futebol, eu acertei quatro Mentira! E o naipe das questões era tipo assim Era tipo, complete a frase Palmeiras não tem Eu botei título Não botei mundial Ah, mano Você vê como eu era avulso Mano Você vê como eu era avulso Rapaziada, eu consigo, você consegue Você vê como eu era avulso Aí ele pegou, ele corrigiu do meu lado Ele falou assim, você tá vendo Isso aqui não tem condição Você não tem condição de trabalhar num canal de futebol E depois ele só falou assim, não, cara Você vai ver, vai ser legal Saí de lá, de manhã, de tarde, de noite, mandando e-mail, mandando e-mail Caralho, viado Até que um dia ele falou assim Ó, velho, quer saber? Então dia 22 Era tipo, antes do dia 22 de fevereiro de 2016 Ele falou assim, ó Então segunda-feira, agora dia 22 Você começa aqui Você vai fazer um mês de experiência como estagiário E se a gente gostar, você fica Fechou? Fechou E aí eu fiquei, mano Ah, Chico, mano Caralho, você de 20 questões Ganhou na persistência, caralho E de 20 questões fáceis 20 questões fáceis Fáceis Tipo, eu acertei, sei lá Ele perguntou Quantos dias tem o São Paulo mundial Eu tinha botado três Tá Foi tipo isso, assim Mas o resto, que era um pouco mais rebuscado Não acertei nada Tá, tipo, você te fez uma provinha Que qualquer moleque mais antenado Gabaritava Total O problema não foi nem, talvez, assim Falta de conhecimento de futebol Tipo, mas, pô Desimpedido Canal de futebol na internet Zoeira de internet Os memes, né É, Palmeiras não tem mundial Todo mundo sabia isso Como é que eu ia trabalhar Num canal de futebol Se eu não sabia o mínimo de futebol E a internet era um cabaço Eu não entendia nada Mas então E como que foi, tipo Esse um mês Você falou Aí qual foi a sua estratégia Você falou Mano, eu tenho que me aparecer aqui, mano Aí eu falei Nesse primeiro mês Eu não apareci Mas eu falei assim Cara, eu preciso conquistar eles Talvez no bastidores Com o meu trabalho disso Porque aí O Bolívia Tinha o Bolívia Talk Show Que era um programa de entrevista Tinha o Desinformados Que era um programa de Compilado de zoeira Da semana no futebol Tinha o Fred mais 10 Que era top 10 lances de futebol Aí eu falei Cara, eu vou estudar muito Pra entregar uns materiais Muito bons Pro programa deles E aí eu fiz isso, mano E aí eu fiquei, mano Ralando pra caramba Pra descobrir futebol Indo atrás Lendo pra caramba E entregando tudo Ah, então em um mês Você Reza a sua de estudar É, porque Querendo ou não Fazendo Fazendo esses materiais Tipo, eu ia estudando Meio que organicamente Porque se eu fazia uma lista De top 10 Cabeçadas Aquilo ali Eu ia conhecendo de futebol Se eu tinha Se o Bolívia Talk Show Era sobre, sei lá O Casa Grande Eu tinha Eu ia Eu pegava o O vídeo inteiro Eu ia parando Tipo, minuto a minuto Pra ver o que ele falou Pra ir buscar a pesquisa De imagem Pra mandar Pra edição É tipo assim, ó Mesmo que, vai Imagina o Castanhari É o cara avulso Que não é pegou Não sabe nada Se ele vai ter que apresentar O Nostalgia Ele, evidentemente Ele vai aprender Vai aprender É tipo isso Foi totalmente isso E aí nesse um mês Tipo, eu entrei como estagiário Mas eu não tinha sido contratado Eu tava em um mês de estagiário Como experiência E aí passou esse um mês Aí eu fui contratado Como estagiário mesmo Seis meses como estagiário E aí eu falei assim Porra, tenho seis meses Caralho, eu despedi Isso é mó treta, mano É, é mó profissional Ó, se agora você passou um mês Você tem seis De estagiário, tá? Estagiário Aí eu fiquei como Seis meses como estagiário E aí o que aconteceu O programa do Bolivar O Bolivar Talk Show Era ele com um jogador Ou alguém do futebol Então, eu fazia só tipo A pesquisa Depois que ele gravava Eu fazia a pesquisa pra edição Que era isso que eu tô te falando Imagem É, pesquisa de imagem E tal, essas coisas Pra colocar no vídeo Só que O programa do Fred O Fred, o Fred mais dez Eu fazia antes Os top dez lances Que eu fazia a artezinha Pra passar os gols Enfim, o que fosse E aí na... Só que precisava de alguém Pra passar aquilo No... No PC No computador No estúdio Porque o Fred tinha que ver Na TV, né? E aí, cara Eu era estagiário Então eu que fazia aquilo Eu que fui passar Num belo dia Eu desci e fui passar E aí o Fred sempre gostou De brincar Com a galera no estúdio E tal Que já tinha o Paulinho Já tinha o Olavo E tal Sempre mostrou O pessoal que trabalha, né? Sempre mostrou Sempre mostrou Sempre mostrou E aí, cara Quando eu desci a primeira vez Aí, tipo Os caras já me zoavam Nas internas pra caramba Sem filmar Tá ligado? Os caras já me zoavam pra caramba E aí quando eu desci no estúdio Aí eu tava apresentando Algum programa Aí o Fred falou alguma coisa E jogou pra mim Cara, eu sempre fiz teatro Então eu sempre brinquei De jogar pra caramba Porque esses exercícios Teatro basicamente Do Fred mais dez E aí eu respondi Ele deu risada Ele falou assim Pô, legal E aí foi ficando mais recorrente Tá ligado? Antes era só uma voz Aí ele começou a me chamar Ali pro lado dele Na frente da câmera Aí passou um tempo Eu ganhei uma GoProzinha De longe que aparecia Depois eu ganhei A câmera perto E aí foi E aí depois desses seis meses Teve a parada do Neymar E aí depois do Neymar Falaram Se você quer virar apresentador Que parada do Neymar? Que foi meu primeiro vídeo Tchau Tchau Tchau